Está começando mais um programa Eliane Camargo, com muita música, alegria e descontração. E para apresentar esta festa, ter um dedinho de prosa com os artistas, ela, Eliane Camargo. Agora a gente vai curtir um momento que eu gosto demais, essa moça passou por aqui. Deixou gravado para a gente, é considerado até o melhor momento, é a primeira vez dela aqui no nosso programa. A gente vai curtir o trabalho da gauchinha sertaneja. Aplausos para ela! Você é um bombom, você é um bombom Quando beija minha boca, faz parar o coração Você é um bombom, você é um bombom Quando beija minha boca, faz parar o coração Este homem é loucura, é a pura sedução Bota lenha na fogueira, incendeia o coração Gosto desse rola e rola, uma dose de paixão Me lambuzo no seu beijo, embriago no desejo Este homem é bombom, você é um bombom Quando beija minha boca, faz parar o coração Você é um bombom, você é um bombom Você é um bombom Você é um bombom, você é um bombom, você é um bombom Você é um bombom, você é um bombom Quando beija minha boca, faz parar o coração Você é um bombom, você é um bombom Quando beija minha boca, faz parar o coração A gauchinha sertaneja, parabéns Obrigada Que bom, ela está aqui Primeira vez aqui no nosso programa Vai olhar ali para a lente da verdade Vou mandar beijos, não só para o Rio Grande do Sul Mas todo o Brasil que está te vendo agora Em especial para quem? Especialmente eu quero então mandar Para o meu empresário, ele é lá de Ibiaçá É o Cláudio, da rádio de Ibiaçá Para ele, a dona Lourdes E a família dele E também para o meu pai E minha mãe Que estão em caseiros O seu Osmar de Oliveira e a dona Marli Meus irmãos Minha filha, meu netinho Que já sou vovozinha Dá uma voltinha aí, vovó Nesse visual Eu sou vovozinha As vovó de hoje são muito assanhadas Quero mandar também Um abraço para a Rose e Mari Que são lá de Santo Expedito do Sul Que se Deus quiser, logo estarão gravando Aqui com você também Elas adoram você, te mandaram um beijo A dona Lourdes e o Cláudio também Mandaram um abração, sabe, de lá Menina, eu não sei, eu preciso participar de Ouro do Sul Todo mundo te adora, viu Espero breve você estar lá conosco E também, em especial também Para o Luciano e o Nene Lá da rodoviária de caseiros Que foram que me ajudaram Eu estar aqui Que passaram e-mail Essas coisas pra mim, sabe Que bom Um grande abraço Para um grande amigo também Lá de Antônio Prado Que fez show também O Zeca Lá também Que ajudou Ele disse que vai estar assistindo E que te adora também Vamos cantar então E ó Pega caneta e papel Para a Módia anotar o telefone dela Que é a primeira vez que ela vem aqui E ela quer fazer shows por todo o Brasil Isso A gauchinha sertaneja Rodeio Mulher Cerveja gelada Arena lotada Segura peão Eu vivo Eu canto Monta sertaneja Festa de rodeio É minha paixão Mamãe prepara minha roupa Já lavei o carro Eu vou me mandar É sexta-feira de novo Vou pro rodeio Vou namorar Coração já criou asas Não volto pra casa Sem uma paixão Sou chegada na zoeira Eu danço até segunda-feira E não arrumo confusão Vou dar um lance pro peão E se ele entrar na minha Eu entrego o coração Rodeio Mulher Cerveja gelada Arena lotada Segura peão É o verbo É o campo Monta sertaneja Festa de rodeio É minha paixão Mamãe prepara minha roupa Já lavei o carro Eu vou me mandar É sexta-feira de novo Vou pro rodeio Vou namorar Coração já criou asas Não volto pra casa Sem uma paixão Sou chegada na zoeira Eu danço até segunda-feira E não arrumo confusão Vou dar um lance pro peão E se ele entrar na minha Eu entrego o coração Rodeio Rodeio Mulher Cerveja gelada Arena lotada Segura peão Eu bebo É o campo Monta sertaneja Festa de rodeio É minha paixão A gauchinha sertaneja Senta aqui, comadre Do lado do Paulo Merizio Pra gente prozear Ah, agora aquele momento bom Senhora, senhora Tá curtindo o programa Quer contratar essa moça Que passa pela primeira vez aqui A gauchinha sertaneja Liga pra onde, comadre? 054-9651-5138 Vou repetir É celular Dá pra ligar agora É celular Pode ligar É que operadora? A operadora Vivo Ótimo Repete aí 054-9651-5138 Chique demais Bom, já tá quase na hora Da tchau pra você, comadre Que você tem show hoje, né? Mas vamos mandar mais beijos Os últimos de hoje Meus últimos beijos Então vai ser lá pra Minas Gerais Mais certo patrocínio E pra todo o povo de caseiros Meu grande abraço Obrigada Então uma salva de palmas Pra Minas Gerais Que a gente ama tanto Um beijo Vai com Deus, querida Tchau, tchau Eliane Camargo Eliane Camargo é sucesso de público Por onde canta Ela transforma sua festa O seu evento Em um grande show Ligue agora para o celular 0 operadora 11 99962 7549 Que você será atendido agora Contrate esse show E leve para a sua cidade Eliane Camargo O show que conquistou o Brasil Tchau 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 Tchau